Números da safra da cana 2019 e 2020 foram apresentados hoje no evento em Ribeirão. A expectativa é de aumento na produção, o que reforça a importância do setor para a economia do país. A terceira edição da conferência de abertura da safra de cana, açúcar e etanol reuniu centenas de empresários, políticos e autoridades ligadas ao setor sucro energético. O evento é realizado pela Datagro e pelo Banco Santander. Os números indicam crescimento de 2% na produção de cana em relação ao ano passado. Serão aproximadamente 583 milhões de toneladas produzidas na região centro-sul do país. É um evento em que os produtores vêm para discutir o que deve acontecer durante o próximo ano. Planejamento de produção, de preços, perspectivas de investimento. E o setor vem de uma performance muito importante no ano passado, em que houve um aumento do consumo de etanol muito expressivo. Isso é, o Brasil está substituindo quase 44% da sua gasolina por etanol. Isso deve se manter em 2019, com uma orientação bastante voltada para etanol, segundo a nossa previsão. Ao longo do dia, diversas palestras debateram assuntos importantes, como o papel do etanol e dos biocombustíveis para o desenvolvimento, energia e meio ambiente. O preço e a política fiscal também estiveram na pauta. O presidente da Organização de Plantadores de Cana da região centro-sul do Brasil participou do encontro e falou sobre a importância do setor para a economia. É o principal negócio agrícola do estado de São Paulo e a nossa mudança de Piracicaba para Ribeirão já foi nessa estratégia. Ficar próximo do centro-oeste. O centro-oeste também são parceiros, estados produtores importantes e congrega o volume de conhecimento e de aplicação prática de todo esse conhecimento. Eu acho que foi muito oportuno estar trazendo para Ribeirão Preto. É o coração do agronegócio, uma cidade de muita importância. O secretário de Agricultura e Abastecimento do estado representou o governador João Doria na conferência. Para ele, o setor sucro energético tem papel importante no PIB do estado, principalmente a macro região de Ribeirão Preto. O setor da cana em São Paulo é um setor muito importante, representa 50% de todo o PIB agropecuário do estado de São Paulo. A cana representa 50%. A maioria dos empregos são gerados dentro do agro, são gerados dentro do setor sucro energético. Portanto, esse setor é um setor vital para que a economia paulista continue seguindo forte. Diversos políticos também estiveram presentes e se comprometeram a trabalhar em prol do reconhecimento e fortalecimento do setor. Tudo que a cidade puder fazer para facilitar esses empreendimentos e caminhar na direção de ir ao encontro do que precisa o setor empreendedor em benefício da sociedade, nós estamos fazendo. O vice-presidente executivo do Banco Santander palestrou no encontro e falou sobre as oportunidades que o mercado da cana pode oferecer. A gente olha o setor hoje como um setor de oportunidades e não como um setor de desafios. Obviamente, os desafios sem continuar a ser trabalhados, mas a gente enxerga o copo mais do que meio cheio, a gente enxerga o copo quase cheio e vê nas oportunidades a grande alavanca de crescimento que o setor pode trazer para o Brasil como grande representante do agronegócio. No encontro, ficou claro que alguns ajustes precisam ser feitos na economia do país para que o setor cresça ainda mais. O governo fazendo esse dever de casa, resolvendo o problema da previdência do setor público, que hoje é a questão mais grave, e depois ao mesmo tempo atacando outros privilégios que os servidores públicos têm, diferente dos demais, nós vamos poder ter mais tranquilidade, ter mais previsibilidade, com menos custos, com menos carga tributária. Foi nesse mesmo evento, no ano passado, que o ex-presidente da República, Michel Temer, assinou o decreto criando o RenovaBio, que estabelece políticas de incentivo aos biocombustíveis. Agora, a expectativa de todos aqui é que o programa seja implantado até o ano que vem. Estamos em fase final de regulamentação do mesmo. A expectativa é que nós consigamos certificar as empresas, já estamos conversando com as certificadoras, e possamos concluir todo o processo até o final do ano, para que ele comece a vigorar, como previsto na lei, a partir de janeiro do próximo ano. Que esse programa traga a segurança jurídica, da previsibilidade, para que fundos, para que os empresários voltem a investir no setor. André Costa, para o Jornal da Clube.